Mas a Constituição tem o direito à vida também, não é, Alexandre? Os governadores e prefeitos não estão tentando garantir o direito à vida? Valeu, Alexandre. A gente volta a conversar amanhã. Não estou sendo entrevistado. Oi, desculpa, pensei que você não tivesse ouvido. Não sei se a gente volta. Ok. Não sei se a gente volta.